Pode me empatar, joga só pra sua grandeza, se gana Pode me empatar, se ela está no mundo, se gana Você lá vai voltar, se ela está no mundo, se gana Você lá vai voltar Na hora da partida, nem a despedida E a palavra deles, ela se foi dizendo E em finais, tudo morreu, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Se gana, joga as cartas, sua beleza, por favor Tente me dizer, por favor Se gana, joga as cartas, sua beleza, por favor Tente me dizer, joga as cartas, sua beleza, se gana Pode me empatar, joga as cartas, sua beleza, se gana Pode me empatar, se ela está no mundo, se gana Você lá vai voltar Se ela está no mundo, se gana Você lá vai voltar Na hora da partida, nem a despedida É a palavra deles, ela se foi dizendo E em finais, tudo morreu, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Se gana, joga as cartas, sua beleza, por favor Tente me dizer, joga as cartas, sua beleza, por favor Tente me dizer, joga as cartas Se gana, pode me empatar, se gana, pode me empatar Se ela está no mundo, se gana, você lá vai voltar Se ela está no mundo, se gana, você lá vai voltar Boa noite, galera, boa tarde Não sei se é boa tarde, se é boa noite Mas é um prazer maravilhoso estar aqui Dessa festa dos meus amigos do Mano Velho Manovo Eu quero agradecer a vocês pela presença Muito obrigado, aquele cantinho ali Aquele meio ali onde eu cantava Em 1994, parece Vendendo pinta cassete, aquela fitinha pequenininha Vem ali, vem no meio ali Da praça, lá no trás também Em vários lugares, viu? Eu estou aqui matando saudade Eu estou cantando aqui pela Prefeitura de São Paulo Agradecendo a Mano Velho Manovo A Nelio Ivan Silva Olha, Nelio Ivan Silva está ali O abração dele lá Eu tive um amor E essa conta é ali, ó Amor tão bonito Não dá É esse coração Bora ver Vem, como é que é? Eu tive um amor Amor tão bonito Batei-me estimado Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem o quê? Tem a ver H還是ia E aí Vem, como é que eu não gosto Em, como é que eu não gosto Eu estou tendo a honra Eu tive um amor Amor tão bonito Pra que eles te matam Com sabor e saudade Meu ex-amor As coisas que achei que eu esqueci Mas você não merece Esta dor Eu me rindo demais Mas eu estou sozinho Eu me rindo de amor Agora é pra as princesas Eu me rindo de amor Eu me rindo de amor Uma coisa boa No meu coração Com esse olhar Eu me rindo de amor 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 E toda a glúteza que eu tenho Vida lá comigo Armará sua mão na vida Ó, vencedas! Princesa, a cruz da minha filha Princesa, a cruz dos meus pensamentos Enquanto a sua falteira Pra poder o povo viver Vida lá com a cruz da minha filha E esse dono, don, don, don E toda a glúteza que eu tenho Vida lá com a cruz da minha filha E eu tô, don, don, don Armará sua mão na vida Vida lá com a cruz da minha filha Princesa, a cruz da minha filha Vida lá com a cruz da minha filha Princesa, a cruz dos meus pensamentos Enquanto a sua falteira Pra poder o povo viver É isso aí galera, vitória São José Rio Preto Vou fazer show de onde pra onde lá Corre pra cá Cheguei quase atrasado Mas graças a Deus Que estou aqui presente, viu? Tá bom? Nunca pensei nesse amor Parece tão bom hoje assim Na bola que começou Vindo em surpresa assim Passou e eu senti Me tornou perfeito Um momento só pra gente se amar Deus é um paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi gostado O cometa azul Me fez voltar a sonhar O cometa azul Me fez voltar a sonhar Me fez voltar a sonhar Me fez voltar a sonhar O cometa azul O cometa azul Me fez voltar a sonhar O cometa azul O cometa azul Me fez voltar a sonhar O cometa azul 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 Me dê uma chance E começa a acreditar E do seu lado ainda só A paz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste campo Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando Quando você me ouvir Quando você pensar Eu entrar neste campo Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando É só sucesso É só que você conhece Minha bella senhorita Você jamais me perguntou Se hoje vem Mas eu sou um amigo Acontecerá E morar comigo Com a palhaça Com a palhaça Com a palhaça Com a palhaça Será nosso abrigo Com a palhaça Em o meu avião Me abraçou E me procura Em uma palhaça Que a minha vida é sua Vem parar comigo, meia sem brindar Vem parar comigo, quando você meia sem brindar Comigo, comigo Chora, imagina Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta na tempos Tem um violão que é prações de lua Tem uma varanda que é minha e é sua Vem parar comigo, meia sem brindar Vem parar comigo, quando você meia sem brindar Comigo, comigo Obrigado Quero mandar um grande abraço aí pras baianas e baianos Pronto, pessoal de Minas Gerais, tem alguém? Pessoal do Pernambuco Olha, pessoal da Paraíba Tá bem enfiado Pessoal de São Paulo Demais Ceará Olha, tá bem mesclado, né? Que legal, viu? Todos os lugares do Brasil e do mundo estão aqui Nessa cidade maravilhosa Que me acolheu de braços abertos Em 1984, viu? Eu tô aqui até hoje Comecei Trabalhando em alguma cima Inclusive no jornal Estado de São Paulo Aí depois comecei a cantar na rua Na rua pra vender fita, cassete E meu disco de milho, aquele grandão assim Foi em 94 que começou a época do CD Aí eu comecei no CD Gravei todos os CDs que inventaram aí, né? Agora acabou o CD Agora é só digital, né? E vocês sentindo meus digitais lá Meu digital é Christian Nelis Oficial, viu? Tanto faz Facebook, Instagram, YouTube Beleza? Tudo Kauai, TikTok A moçada curte muito o TikTok lá com Christian Nelis O Kauai, o que que está olhando na internet? Maravilha, viu? Agradeço muitíssimamente a Deus Pra vocês existirem, tá? Nossa Senhora Aparecida Tá? E a todos vocês que marcam aí Presença Na presença de todos os artistas Não só Christian Nelis Mas todos os artistas que estão aí Consagrados E que vão consagrar ainda Né? Que Deus abençoe a todos Inclusive Vamos dar um abraço aqui Pro amigo Alex Alves Que dá tudo na presença Nilton Gomes Também É... Caju Castanha Passou por aqui já, né? É... O rei da Cacibinha Que vai ter muito mais Pra você curtir aí Viu? Através do nosso amigo Mano Velho, Mano Novo Eu amo Se tanto a mais Estou sofrendo assim Essa música maravilhosa Tá no meu CD Volume 9 Quando era CD E paixão Só paixão e só sucesso Viajando com ela Por todo o Brasil Assim ó Bora A rocha da caixão Vai são pássaros Foi tão lindo Mas em represso da dor em seu Tudo amor A cicatriz e um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Estou desfazado sem os seus carinhos Sendo um estrado e uma solidão Eu não amo, eu não amo Se tanto amar estou sabendo assim Assim A melhor que eu gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso, preciso Se eu pedir a medida é tarde Pra construir uma felicidade E ser a palma do meu coração Na sua vida não dá pra ficar sem lembrar do amor Alguém que se ama e se deva É por isso que eu tenho medo de se perder Você é a pedra preciosa do meu bebê É você, é você Eu quero comigo A você, eu quero que viva sempre comigo É você, é você Eu quero comigo A você, eu quero que viva sempre comigo Minha vida sem você É como o céu ser um estrelado Não consigo mais ficar Nem mais um segundo sem o seu olhar É você, é você, eu quero comigo É você, eu quero em mim pra sempre comigo É você, é você, eu quero comigo É você, eu quero em mim pra sempre comigo Essa é a mão pra ajudar Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Pensa que eu estiver pra vestir essa noite Perto de amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um morre Não se torpeia a saudade Sei que é tarde, não diga nenhum Só te liguei pra dizer que sofri Eu não consigo dormir O corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Me diga quem está sem som E nesse amor E nesse amor não vai me deixar Que um minutinho se amou E também dá louca pra sempre E se amar E se amar Recorrendo vem me ver Normalmente sem você Eu remete a teu carinho Recorrendo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Que vontade eu tenho de chorar 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 Mas fui a de grande amor Paixão que brita Você chegou sem me avisar E depois sim me apagouçar A minha vida Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre quis E que sonhava Sonhava Eu me brinquei meu coração Coloquei minha vida em tuas mãos Mas só eu te amava Agora vem E eu sei que você aprontou E agora aprendi a sonhar Agora vem Você se põe, trancor de Deus Meu coração que na terra está amada Aê, lá Eita, e a vista foi boa? Foi ótima? Pronto, que show de bola Queria estar lá, né? Mas tem que estar aqui cantando pra vocês Mas eu sempre passei ali Nessa igreja aqui Eu moro aqui perto Sempre passei ali Sentei nos bancos lá Estou aqui orando sempre Pra mim, pra Ademir Teixeira Pra minha mãe Pro meu pai Dos meus amigos que faleceram Metade Metade já, né? Eu estou aqui ainda cantando Graças a Deus Já fui internado Já fui entubado Já estou aqui já Cantando Graças a Deus A fé de vocês E a minha fé em Deus É nosso Senhor Jesus Cristo É muito grande Você que tem fé Vai tudo que você chega lá Viu? Não só na música Em qualquer atividade Em qualquer profissão Beleza? Tá bom? Se você fizer a minha Agora é só agora Nunca mais Ou nunca mais Essa aqui foi a primeira gravação Que eu fiz do Amado Batista Inédita Que ele não tinha gravado ainda Aí ele gravou depois Quer ver? Vai dançar Uma paz anjeira Que está passando Com suas vidas Uma saudade E nunca mais Será que seja Se você quiser Me ama agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me ama agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou me ver Vou viver assim Sofrendo assim Sem ter porquê Mas se fica Nem mais O melhor Junto pra vocês Se você quiser Me ama agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me ama agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ela me ama agora Para você Eu tenho mentir Para você O que ela deu para você É mesmo que ela deu para você Ela cortou mais uma vez Você não é o número 3 É o cara roubado Fica com ela, com você E eu nem quero mais de saber De ter enganado Ela não gosta de ninguém Você não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo só que te deu Você vai ficar magoado Tão embeviz quanto eu Você vai ficar magoado Tão embeviz quanto eu Ela cortou mais uma vez Você já é o número 3 É o cara roubado Obrigado Fica com ela, com você E eu nem quero mais de saber De ter enganado Ela não gosta de ninguém Ela não gosta de você Você não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo só que te deu Você vai ficar magoado Tão embeviz quanto eu Eu não gostar de verdade Eu nem quero mais de saber Música Me apaixonas pelo seu lindo olhar Venha depressa, venha me amar Pode querer depressa, por favor Tudo é lindo Pode soltar tudo em você, machão Sinto o poder de uma graça em você Tenho uma vontade de me amar Não consigo Viver de santo que você é linda Mas você é tudo que é para minha vida Eu me alimento com o seu olhar Eu não consigo mais se entender Eu sou preso das normas do meu coração A solução pode libertar A solução pode libertar Mas tem você que é o meu coração Oh, Marisa Pode soltar tudo em você, machão Sinto o poder de uma graça em você Eu não tenho uma graça em você, machão Eu não consigo Viver de santo que você é linda Você é tudo para minha vida Eu não tenho medo com o seu olhar Linda Linda não, agora é Sigome Fica aqui, Sig Então o Nilton primeiro Vai, Nilton Nilton primeiro Eita, nós Pronto, é Nilton Gomes Tudo bom, Nilton? Boa ano Já rezou hoje? Não Abraçar o Mimoso Nosso querido Mimoso Viu? Aqui do Mano Novo Trabalho no Mano Novo A produção aí Abraçar o Mano Novo Para você, querido Viu? Toda a tua produção aí Felicidades Oi É Tá comigo muito tempo já Né? Tem que ficar bom mesmo Bora sim, vai Amigos Amigo, fico foco aqui comigo Estou muito magoado e sofresivo Eu sinto de você pra conversar Amigo, fico mais aqui na vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai se cadrezar Hoje me subi suas mentiras E o tempo todo fiz e me enganou Meu coração tá ainda estacionado Lágrimas e dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou que amou sem fim Também bendiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir e curtir coisas boas Devemos mesmo é comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar E o mal, o tempo vai fora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser bem O que sofrer por mulheres à toa Amigo, vamos sair por aí Amigo, vamos sair por aí Nos divertimos de coisas boas Devemos mesmo é comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, amor, é esse Que amor, é esse Que amor, é esse Que vai ser e deixar por mim Que amor, é esse Que amor, é esse Que vida mais pra mim E amor, é esse Que amor, é esse Que vai ser e deixar por mim E amor, é esse Que amor, é esse Que vida mais pra mim Casa de jovem Só foi muito tempo Que você passa por essa rua E eu aqui sofrendo Morrendo de saudade sua Por que não parei O amor, é tão mais sincone Se esse seja tão possível Ah, se abrir essa rua Dessa vez eu vou sair daqui Hoje eu quero te ver Passa novamente nessa rua Passa novamente eu quero te dizer Pezca necone Que vai ser e deixar por mim E eu aqui sofrendo E eu aqui sofrendo É AMIGA Postaierung Passe nessa mesa, quero dizer Deixar nessa casa, visión pra mim Toda noite sonora com você Passe nessa mesa, passe Ontem eu não falei, vou falar que hoje eu tinha de mim Mas com saudades sem mim Passe na boca essa luta Passe nessa mesa, vou sair daqui Passe novamente nessa luta Passe novamente, eu quero ser Passe nessa mesa, abraço Passe na mesa, vou falar que hoje eu tinha de mim Passe na mesa, vou falar que hoje eu tinha de mim Passe na mesa, vou falar que hoje eu tinha de mim Quando eu te sonho com você Passe na mesa, vou falar que hoje eu tinha de mim